Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Tem mais momento para trazer aqui para vocês. Agora a Raquel falando, continua falando sobre a Cariúcha, mas falando já que vai processar a Cariúcha. E vamos ver aqui, eu nem vi o vídeo, eu não vejo os vídeos antes de vocês, eu assisto junto com vocês, eu vejo só o comecinho para ter uma ideia do que é. Então eu vou jogar na tela aqui, já vai deixando aquele seu like, vamos lá. Sabe por quê? Porque eu vou processar, porque eu falei que a minha família era idinho, denúncia de racismo, denúncia falsa de racismo, porque eu não cometi racismo, e ela disse que eu cometi racismo, porque eu sou branca, você não tem voz. Pois é. Você é branca. Eu vou continuar, vou processar, e ela não podia dizer, ah tá, eu te desculpe, e quis usar isso contra mim ao vivo. Verdade. Ela me chamou de vadia, tentou... É, isso é verdade, né? A Raquel parece que foi... A Cariúcha parece que foi pedir desculpa por ter chamado a Raquel de vadia, né? Mas não comentou, não entrou no assunto do racismo, né? Acho que não entrou. Enfim, a Raquel tem que manter essa posição para cima da Cariúcha mesmo, não tem que ceder. Eu acho que se a Cariúcha estiver no lar, é só porque tomou esse fecho da Adriana Galisteu, de todo mundo, né? Que repreendeu ela. Não acho que seja de uma maneira natural, enfim, sincera e tudo mais. A Viviane Souza comentou aqui, ó, mentira, ela não foi tentar beijar ele, está bem nítido, mas ela dá bola para... Mas ele dá bola para ela e ela para ele. Galera, vocês têm que ter um pouquinho mais de interpretação de texto aí, por favor, tá? Em nenhum momento eu afirmei, ela está comentando no vídeo lá que eu falei que... supostamente a Cariúcha teria tomado um fora do Henrique por tentar beijar ele. Eu deixei claro, no título do vídeo tem uma interrogação, tipo assim, tomou um fora? Tipo assim, é uma pergunta. Aí dentro do vídeo eu ainda falo, pô, o que vocês acham, pessoal? Será que foi um fora mesmo? Será que foi para tentar dar o beijo? Não foi? Eu ainda deixo esse questionamento lá porque eu também fiquei na dúvida. Então assim, não afirmei nada. Então vocês têm que também rever um pouco aí as coisas que vocês vão dizer aqui, porque vocês estão dizendo como se eu tivesse afirmado que ela de fato foi tentar beijar e não foi nada disso, ok? A gente vai seguir aqui acompanhando, vou atualizar os comentários para vir os mais recentes agora, tá? E a gente vai acompanhando nos próximos vídeos, belezinha? Muito obrigado e até lá.